É um rapaz educado, não merece esse tipo de tratamento. Eu não gosto dele. Mas eu gosto. Eu não quero que você trate ele mais assim, da maneira como você tratou. Papai, papai, pelo amor de Deus, o senhor não pode me obrigar. Eu posso, sim, senhora. Eu faço questão absoluta de que você trate com consideração as pessoas que estão aqui dentro da minha casa. Mas que diabo? Já não basta o que tem que aguentar do seu irmão? Tanta grosseria, tanto deboche. Que que é isso? Que tempo quente é esse, senhora? Elisa tratou muito mal, foi muito grosseira com o Gustavo. Ué, deixa ela em paz, seu nonô. Não deixo, não, senhora. Eu faço questão absoluta que o Gustavo seja tratado aqui nessa casa com toda consideração. Papai, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Eu quero ficar sozinha, eu preciso ficar sozinha. Ela quer ficar sozinha, seu nonô. Deixa essa pobre infeliz sossegada. Já é sossegada demais. Uma mosca morta. Se você continuar se comportando dessa maneira, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar de castigo. Ah, o senhor não pode fazer isso. Eu posso? Por que eu não posso fazer isso? Não pode me pôr de castigo, pai. Eu não sou mais uma criança. Se você se comporta como uma criança, você vai ser tratada como uma criança. Vai de castigo, sim, senhora? Eu não sou mais uma criança. Papai! Se o nonô! Se o nonô! Se o nonô! Papai! Se o nonô! Papai! Se o nonô! Papai! Ai, meu Deus! Se o nonô! Papai! Se o nonô! Que Deus! O que aconteceu? Se o nonô! Se o nonô... Ele está a desmaiar? Vou chamar o Tomás. Não, não assusta o Tomás, quem sabe ele é corpo, é seu donô, pelo amor de Deus. Elisa, é melhor telefonar pro doutor Vinícius. Eu faço o que o Tomás disser. Telefone! Sua irmã é Elisa. A Elisa? É. Ela não falou que queria, não? Não, ela só disse que era urgente. Fala, Lizinha. Como é que é? Escuta, escuta aí. Ele continua, ele continua desmaiado até agora? Calma então, Elisa, calma. Escuta aqui, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar o doutor Vinícius. Liga pra ele. É. Eu tô saindo agora daqui, tô indo pra ele. Tá legal? Mas calma, hein? Até já. E aí? A Elisa, rapaz, tá em pânico. Meu pai caiu da escada, perdeu os sentidos. Pô, cara, que coisa chata, hein? Escuta aqui, eu vou falar com o chefe agora, ele tô subindo pra Mundo Santo, tá bom? Legal. Quer que eu vá com você? Não, não, valeu, obrigado, hein? Aí, ó, qualquer coisa eu tô aqui, hein? Valeu. Tchau. Enfeitando a mesa do chefe? Bom dia. Bom dia, Dona Aré. Ele telefonou perguntando. Não, não. É um caso dessa vez bastante mais grave. É um assunto nacional. Contrabando. Fica calma, Elisa, fica calma. Eu vou já pra ele, hein? Não mexam nele. Tá, até já. Não levou um tombo da escada e perdeu os sentidos. Olha aqui, Vinícius, desta vez você cobra. Helena, para com isso, por favor. Pelo amor de Deus. Helena, você sabe que eu não posso. É.